Eu acho que o patrimônio tem que ser vivo e tem que ser útil para a vida das pessoas mesmo. Então eu estava querendo trabalhar com o patrimônio, queria trabalhar com a questão do bordado, mas eu não tinha encontrado ainda a veia de fazer isso. Uma coisa que eu aprendi com o bordado é que ele pacifica. Então eu sabia que se eu fizesse qualquer coisa com o bordado, primeiro que eu conseguiria chegar mais fácil às mulheres. Eu poderia repensar sobre essa questão do patrimônio, mas eu não queria fazer uma coisa careta. Eu queria que elas entendessem, e eu com elas, que o maior patrimônio que a gente tem é a gente mesmo. Então o bordado serve muito para a gente poder pensar isso. Então eu acho que a gente tem tentado pensar o patrimônio como a ideia mesmo de patrimônio mesmo, é meu. É de herança, é meu e vai para o próximo. O próximo pode ser meu filho, pode ser meu amigo, pode ser essa encomenda que a gente tem para São Paulo. É a gente que está indo lá. Então é essa ideia de pertencimento que a gente tem batalhado, desde dentro, para vir para o tecido.